Toco o Berrante homenageando mais um fazendeiro aqui, brasileiro, mais um pecuarista, um boiadeiro. Ê, boiada! Grande, bruta essa boiada aí, ô Lucas! Pois é, boiada passou de 23, arroba. Parece touro, rapaz! Então, rapaz, você precisa ver coisa linda no curral aqui, viu? E onde é que você rebanhou esses animais aí? O Jordão, a Fazenda Primavera, tá aqui pertinho, 30 quilômetros da nossa planta, Mauro. Pensa aí, colado no JBS. Grande Jordão Andrade, Fazenda Primavera aí de Tapetinga, né? Isso, isso. Grande Jordão, já foi homenageado várias vezes aqui no Giro do Boi e continua sendo um empresário, um pecuarista cabeceira ele, hein, Lucas? É, ele é empresário, né, do ramo logístico, é um cara que é muito aberto à tecnologia. A boiada dele hoje, 70%, boi aí de até quatro dentes, pesada, suplementada a pasta, um cara que trabalha com oferta de forragem, entendeu? É chato na comba do bezerro, ele só gosta do bezerro bom, tanto que você vê no curral aí a boiada toda boa, toda branca. Ele trabalha muito bem, Mauro, é um parceirão nosso aqui. Rapaz, esses bois aí, cobririam muito bem muitos rebanhos de vacas inovidas pelo Brasil afora, hein? Verdade, verdade. Você sabe se ele produz genética, P.O.? Não, ele só faz comprar. Ele só compra o bezerro. Ele tem uma fazenda menor, a Burgerville, que chega lá o bezerro de seis, sete arrobas e fica até 14. De 14, ele vem para a primavera e termina ele com o meio do centro de concentrado, né? A pasta. Tem um gerente muito bom lá, o seu Romildo, que é o olho da boiada, o águia, amigo nosso aqui, é que faz a terminação dos animais. Ah, vou dar uma cutucada aqui no Jordão, no Romildo. Bem que eles poderiam iniciar um projeto diferenciado de gado P.O. Pela qualidade do gado aí, ó. Eles vão se dar muito bem vendendo genética, viu? Verdade, verdade. Maravilha, um grande abraço para o pessoal da primavera. E essa boiada toda da região aqui, viu? O bezerro só compra aqui, no raio de 200 quilômetros, tudo aqui, ele não vai muito longe, não. Você vê como é que está a qualidade do gado aqui, tapetinho. Pois é, o fornecedor de gado magro aí do Jordão, do pessoal da Fazenda Primavera, é top, hein? Não sei de onde ele comprou, mas ele deve continuar comprando desse criador aí que vende bezerro para ele, para ele fazer a recria e a terminação. Mais algum recado para a fazendeira da baiana aí, Lucas? Ah, um abraço para todos, né, Mauro? Estamos aqui à disposição, telefone aqui, eu, Eduardo e Igor, a turma do JBS aqui, só aguardando vocês. Quem passar por aqui por perto, vem tomar um café com a gente. Maravilha, então. Grande Lucas, obrigado pelas informações e pelo registro, amigão. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.